Música Fala ai galerinha do Youtube, tudo bem? Leo aqui e bem vindos a mais um vídeo E ai gente, tudo certo com vocês? Bom, hoje eu estou trazendo para vocês aqui mais um game test E dessa vez o game é Little Inferno Ou seria inferno pequeno, pequeno inferno Tanto faz como você quiser, tá certo? Bom, quem produziu esse jogo foi a Tomorrow Corporation Tá certo? E esse jogo foi lançado em 19 de novembro de 2012, tá certo? Ele está custando 25 reais na Steam E os gêneros, ou o gênero dele é aventura, indie e puzzle casual Bom, confira um pouco da gameplay ai e eu já volto Gente, esse jogo foi lançado para PC e para o novo console da Nintendo que é o Wii U, né? Esse jogo ele só tem modo single player E nele o seu objetivo principal é você estar queimando objetos E ver como que eles se comportam durante esse processo Vamos estar falando assim Bom, não que seja uma coisa meio estranha Mas tem algumas coisas no jogo que me intrigam Até assim, tem algumas pessoas que dizem que o jogo se baseia num certo humor negro, né? Que seria o quê? Em alguns casos tem objetos que eles provocam sons estranhos Que remeteriam a pessoas sendo queimadas Que tipo em alguns momentos eles falam um som assim Ai, 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 eu tô sendo queimada Isso ficou meio estranho, mas seria basicamente uma coisa assim Bom, tem uma coisa que me chateou Não, mas que me desagradou no jogo Que são algumas cartas que aparecem durante o jogo Que você tem que estar passando elas manualmente Isso é uma coisa que me descontenta Porque eu não gosto, você acaba perdendo muito tempo Ainda mais eu que sou uma pessoa impaciente Você tem que ficar clicando ali Demora muito tempo, tá certo gente? Bom, assistam mais um pouco da gameplay aí E eu já volto Bom gente, um dos fatores que dá um ar renovado ao jogo Que te faz com que você queira jogar Seria os combos Porque vamos supor assim Você junta dois objetos E ao queimar eles Você pode estar fazendo um combo O que seria esse combo? Seria tipo um bônus que o jogo te dá E com esse bônus você pode estar Fazendo algumas coisas Após completar um combo Você vai estar ganhando normalmente dois ou três créditos E pra que você vai estar usando esses créditos? Você vai estar usando esses créditos Pra acelerar Digamos assim A sua compra de objetos pra estar se queimando Como que funciona isso? Por exemplo, eu comprei um objeto E esse objeto demora 30 segundos pra ficar pronto Eu posso usar um determinado número de créditos Pra estar acelerando Então ao invés de demorar 30 segundos Ele vai estar demorando 5 segundos Então você pode estar queimando ele mais rápido Seria basicamente isso Tá certo? O jogo ele te dá 99 combos Pra você estar desvendando Tá certo? E uma coisa que é bem interessante E bem desafiador Que em determinados combos Você vai ter que estar juntando objetos Do nível 1 ao nível 7 Por exemplo Que é o nível máximo Em cada nível Você vai ter determinados níveis De objetos E determinadas características Eu Me chamou bastante atenção O nível 4 Que te dá características Bem de games De computadores Que é uma coisa bem bacana Tá certo gente? Bom Então assistam mais um pouquinho da gameplay E eu já volto novamente Bom gente Uma coisa que eu queria citar também Que essas cartas que aparecem durante o jogo Elas seriam mandadas pra nós Nos contando como estaria o mundo lá fora Porque no jogo Seria como se o mundo estivesse congelando E a gente tem que estar queimando todas essas coisas Pra gente não estar congelando junto Seria basicamente essa a história do jogo E essas cartas que a gente recebe Seriam enviadas por uma vizinha Ou uma amiga Que ela estaria vendo o mundo de cima de um balão Seria uma coisa mais ou menos assim Uma coisa bem estranha Mas eu acredito que seria algo parecido com isso Tá certo gente? Bom Era isso que eu queria estar trazendo pra vocês Tá certo? Um game test bem Bem rápido Bem simples Mas que Deu bastante trabalho de fazer E até por isso que eu peço pra você Que se você gostou Deixe seu like Se gostou mais ainda Deixe seu favorito aí Pra estar ajudando na divulgação Tá certo gente? Se você quiser estar acompanhando Mais a fundo O que eu estou fazendo E como ando os preparativos Para os próximos vídeos do canal Me segue lá no Twitter Que é Leo Com dois Os Underline Gamer Caso você não tenha entendido Tá aqui na descrição É só clicar lá Que ele te manda direto pra lá E se você gostou desse vídeo E dos outros também Ou quiser se inscrever no canal Clique aqui embaixo Ou aqui em cima Dependendo como tiver o layout Do YouTube Pra você Tá certo gente? Eu queria propor um objetivo Que seriam 15 likes nesse vídeo Tá certo? Vocês estariam me ajudando Muito Se a gente chegasse Nesses 15 likes Tá certo gente? Obrigado pela sua atenção Um beijo Um abraço E até O próximo vídeo Fui!